. . . . . . . . . Olha, que show meu irmão Vamos embora, vamos embora O moleque, opa Já foi, né Gui? Vai entrar com o teu aqui, ele tá com o matamento Já tá pra ajuda Eita, bebe água, Caniz Pegou duas, então pegou de lado De lado, sabia Ih, pra subir vai agarrar, vai rebentar Peraí, que ele ali vai ficar soltinho Vai rebentar, aí Ah, 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 ah Deu, vai pegar A peleira Deu, tu deu tudo aqui, ó Peraí Não pega teu gulimete aqui Peraí Peraí Tô, tô, demorou Tô, tô, demorou Viu? Aqui? Ainda tá aqui ela, hein? Vai cair? Ela veio aqui, agora você acha que ela... É... O negócio é o seguinte... Vamos lá, Mário? Ô, Mário, ô, Rodrigo Não vou ir? Aqui, aqui Ah, não, tá aqui Ela vem atrás, mas não tá com medo Vai pra cá atrás também, ela sai Ela veio, ela... Ela vem atrás, mas não entra Achando muito grande sair, acho que é bom É, mas porra aí Não, tô falando que é igual a sua também Mas eu tô pegando Não tem medo Que é uma menor, tem aí, né? Caralho, olha o tamanho que veio atrás, não pegou, meu irmão Pô, se pegar uma dessa, ferrou, é forno O Nissan vai comer... Ali atrás dele Ela vai atrás dele, né? É o movimento, cara, é o movimento Olha lá Oi? Uh, não ficou Eu tenho, é muito pequeno Eu vou conseguir lançar A minha é pequena, cara, aqui, ó Ah, mas o problema é a tua linha, que é muito grossa Não, não, ela é muito Ah, é? Ué, é meio pequenininha onde eu remesso Não, é pequena, pequena mesmo, é... Ah, e como é que ela vem atrás da tua, cara? Ela vem por causa da cor, né, cara? E aí, então Pula, pula Pula, pula Boa, moleque E o barana, hein? O barana, essa porra? Não, é ela, né? É um peixe amarelo É um peixe amarelo Vai enxorva Vai enxorva, moleque Não, 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 não Vamos fazer a merda Agora é teste Agora é teste Aí, ó Aí, ó Olha o pé aí Essa porra espeta pra caralho, mano Ah, não sei quem espeta mais Ele é uma garota, hein Aí, cuidado aí, Alex Cuidado aí, Alex Não, não, deixa eu deixar Reabir Isso aí, agora fodeu Não, tira esse peixe daqui, mano Não, não pode deixar ele não, porra Não, bota lá, não Não pode deixar ele, porra Você vai espetar a gente todinho aqui, cara Olha lá Bota aí naquela caixa lá Que tá com aquele bujão lá, ó Vamo lá Vamo lá Caralho Caralho Ah, porra Bora Agora tá com a linha superfíta Ela tá aqui, ó Aí, moleque Uhu Adorei Que Puxa aí é que é boa, né? Boa Boa O que o cara falou lá, Rodrigo? Uhu Uhu Vem, moleque Pô, molecona Porra, molecona Ha, ha, ha Ha, ha Cacau Caraca Bateu na águia Sabe que ele trouxe, né Sabe que ele fez né Não tinha essa Porra 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 Pera Porra Tchau.